Assim como Deus mostra a sua justiça na cruz de Cristo, perdoando pecadores Ele mostra também a sua justiça no inferno, punindo pecadores Inferno é coisa séria E aí pessoal, meu nome é Jorge Esse é o Jaolê e Jaolêu Apagando o Inferno Do Francis Chan e Prestes Sprinkl Não sei se eu estou pronunciando certo O que Deus fala sobre a eternidade e o que nós inventamos Tem aqui a edição para Kindle Esse livro é uma publicação da editora Mundo Cristão E é um livro que já disse, vai falar sobre a realidade do inferno Bom, no prefácio desse livro é falado o porquê que o Francis Chan escreve junto com o Sprinkl E ele fala que é porque o cara, ele estuda muito a questão do judaísmo do primeiro século Ele é um cara que conhece dessa doutrina, dessa realidade de forma um pouco mais profunda Tem muito a acrescentar Mas é falado também que no livro eles decidiram usar apenas uma voz A voz do Francis Chan Na tradução ele questiona Você está animado para estudar sobre isso? Você está animado a ler sobre isso? E ele disse que você não deve estar Porque inferno é algo muito sério e algo terrível E defende o autor que ninguém pode estar animado a algo tão sério assim Porém, se a Bíblia fala sobre o inferno, nós devemos acreditar No capítulo 1 tem o título, Todo Mundo Vai para o Céu? E ele questiona se realmente existe alguma coisa chamada inferno Ele diz que prefere não acreditar Mas se a Bíblia diz, então é porque existe algo assim E nós devemos lidar com isso de acordo com as escrituras Nesse capítulo ele fala um pouquinho sobre o universalismo também Que é uma ideia que basicamente não existe o inferno Pelo menos não eternamente Fala um pouco das ideias de Robel e seu livro O Amor Vence Só que aí ele já mostra também alguns textos bíblicos Refutando a ideia do universalismo No capítulo 2 tem o título O inferno mudou ou fomos nós E ele defende que Jesus falava do inferno E se Jesus falava do inferno numa época específica Para um público específico O que aquele público entendia? Então nesse capítulo é interessante que fala basicamente Qual era a ideia predominante na época de Jesus Ou seja, qual era a visão do inferno dentro do judaísmo da época Aqui ele cita alguns livros judaicos que mostram que Eles criam que o inferno é um lugar de punição após o juízo de Deus De imagens de fogo, trevas e pranto E de aniquilação e punição eterna Ele novamente cita o Robel Esse livro parece que é uma resposta mesmo A ideia do Robel no livro O Amor Vence Mas discutindo entre os judeus da época e a ideia de Robel O que Jesus pensa E aí a gente passa para o capítulo 3 O que Jesus realmente disse sobre o inferno Nesse capítulo ele diz que o que Jesus diz é a verdade Afinal Jesus é a verdade E acontece que ele defende que o ensino de Jesus Cristo Não era muito diferente do que as pessoas criam na época a respeito do inferno Porque Jesus também dizia que o inferno é um lugar de punição após o juízo de Deus O inferno é um lugar com imagens de fogo, pranto e trevas E o inferno é um lugar de aniquilação e punição eterna Com aniquilação eu quero dizer que Jesus ensina um sofrimento, uma angústia terrível Para aqueles que irão para o inferno E com punição eterna é que essa aniquilação ela nunca se acaba Alguns vão dizer que quando Jesus fala de um inferno eterno É mais ou menos eterna enquanto dura Que é como se o inferno ou aquilo que Jesus fala de fogo, de punição Seria na verdade um castigo Onde a pessoa seria corrigida com o passar do tempo E o eterno tem a ver com o tempo que for necessário para purificar aquela pessoa E aí o Francis Chan deixa muito claro Ele refuta esse argumento assim de forma brilhante Eu achei a melhor parte do livro Eu não vou entrar em detalhes nesse argumento Porque se você quiser entender melhor eu acho que é melhor você ler Então ele conclui esse capítulo mostrando que a punição do inferno é real Não é algo inventado pela igreja para botar medo nos fiéis É algo terrível Não é como alguns vão dizer Ah eu vou encontrar meus amigos lá O inferno vai ser uma grande festa Porque todo mundo vai estar lá É nóis, vai ser uma zoeira O céu vai ser algo triste Ah os anjinhos lá eu vou para o inferno curtir Não, é um lugar de castigo, de punição E é eterna Não é por um tempo Não é nem sequer por muito tempo Não é por um milhão de anos É pela eternidade No capítulo 4 ele fala O que os seguidores de Jesus falaram sobre o inferno Algo interessante que ele diz é que Paulo nunca usou a palavra inferno Fica uma curiosidade aí Mas é claro que o ensino do inferno estava presente nas cartas de Paulo Várias vezes Ele analisa também a carta de 2 Pedro, a carta de Judas E o livro de Apocalipse Mostrando cada referência a respeito do inferno que estão nessas cartas E analisando cada uma delas É muito bacana essa parte É bem detalhada para quem quer aprender um pouco mais E no capítulo 5 é O que isso tem a ver comigo? Porque não adianta nada você ouvir sobre o inferno Você entender sobre o inferno Apenas como algo que está fora de você Que você observa Você tem que entender o que aquilo significa para você Como isso se aplica à sua vida E ele mostra por exemplo A seriedade ou a severidade da punição de Deus Mostrando alguns versículos Algumas passagens bíblicas Que falam de pessoas que foram condenadas ao inferno Por alguns motivos Por exemplo É melhor arrancar a sua mão Que te faz pecar E ir para o céu Do que ir com o corpo inteiro para o inferno Muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor, fizemos tantas obras em teu nome E Jesus vai dizer Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Então os motivos para uma pessoa ser condenada ao inferno São diversos Na verdade Qualquer pecado é suficiente Para condenar uma pessoa ao inferno Porque todo pecado é cometido Contra o santo e glorioso Nome de Deus E se você pensa Ah, eu peco nisso tudo Eu sou terrível Eu sou egoísta Eu sou arrogante Eu sou infiel Eu sou mentiroso Eu sou idólatra Eu sou invejoso Eu sou ladrão Eu sou rebelde Será que há esperança para mim? Meu amigo, se você pensa assim A verdade é que há esperança para você E é justamente para você que há esperança Para você que reconhece o seu pecado Então o que você deve fazer É arrepender-se disso tudo Deixar essas práticas contra a palavra de Deus Crer em Jesus Cristo para a sua salvação Porque fazendo isso Significa que ele experimentou o inferno em seu lugar E os que não admitem isso Que acham que pode viver uma vida feliz Satisfeita e tranquila Sem o Senhor Jesus Cristo Não há salvação Não há esperança No capítulo 6 desse livro Ele fala E se Deus Que ele comenta um pouco Sobre a passagem de Romanos 9 Onde fala Lá no versículo 22 Que diz Que diremos Pois se Deus Querendo mostrar sua ira E dar a conhecer o seu poder Suportou com muita longanimidade Os vasos de ira Preparados para a perdição E se Deus quis fazer assim Ele não tem o direito de fazer assim? E no capítulo 7 Com o título Não Desanime Ele fala Como essa realidade do inferno Não deve nos paralisar Porque se você é crente Anime-se Perceba de onde Deus te tirou Perceba o que Jesus Cristo experimentou por você E uma outra consequência Que deve acontecer também É pregue a palavra E se você não é salvo Meu amigo Também há esperança para você Você tem esperança De crer em Jesus Cristo E ter a vida eterna E escapar do fogo do inferno Finalizando o livro Logo depois Nós temos um apêndice Que fala sobre perguntas frequentes Por exemplo Se as imagens no inferno Sobre fogo Chama E trevas É algo literal Se existe um grau de punição no inferno Se o inferno fica no centro da terra Ou se importa a localização Se quem nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo Será punido E assim conclui o livro Na minha opinião Nós devemos entender o inferno Como uma obra de Deus Foi Deus que criou o inferno Não é o diabo que manda do inferno E um outro aspecto É que eu não considero Que a ira de Deus Contradiz o amor de Deus Ou que tal coisa Não existe na lógica humana A verdade é que a ira e o amor de Deus Não são manifestos ao mesmo tempo Para a mesma pessoa Mas isso é um problema Para aquele que recebe Ou a ira Ou o amor E não um problema para o Deus Que manifesta a sua ira e amor Então Deus permanece amoroso Permanece bondoso Permanece misericordioso Quando manifesta a sua ira no inferno Porque ao mesmo tempo Ele está mostrando o seu amor Ao seu filho Jesus Cristo Punindo aqueles que não receberam E manifestam o seu amor Porque gloriosamente Mostra o seu poder Aos seus Aos escolhidos Aos filhos dele Bom gente O tema inferno É muito tenso É muito sério Mas é necessário É necessário a sua realidade É necessário aprender Entender É necessário ensinar sobre Então não envergonhe-se Dessa verdade Não pense que o inferno É uma mancha na escritura É uma sujeira No caráter de Deus Não tenha vergonha De dizer Ou de aceitar Essa realidade Para mais informações sobre isso Eu vou deixar aqui na descrição Eu gravei um podcast Com os irmãos do Achando Graça Um GraçaCast Falando sobre esse tema Sobre o inferno Meu Foi a primeira vez Que eu gravei um podcast Então tipo assim A primeira vez que eu gravo Eu falo de algo tão tenso Tão sério E... Pois é Eu dei uma pequena contribuição lá Você confere o link na descrição Eu acho que ficou bacana E aproveito para deixar O meu abraço aqui Para os meus irmãos Do GraçaCast Valeu caras Pois é pessoal Se é difícil acreditar No que a Bíblia diz Sobre o inferno É porque existem muitas Cosmovisões Que nos influenciam Que nos levam Para longe das escrituras Então é por isso Que vai acontecer Em Fortaleza No dia 21 de maio O primeiro fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã Que vai ser um evento Maravilhoso E eu lancei aí O projeto Geolê no fórum Que nesse projeto Eu quero ir Para esse evento Fazer a cobertura Conversar com os palestrantes Fazer resumo das palestras Falar sobre o evento A estrutura em geral O que que for acontecer lá Enfim E trazer esse evento Aqui para o Youtube Para vocês acompanharem aqui O que que tem acontecido Você pode conferir O vídeo que eu fiz Sobre o fórum Eu vou deixar aqui embaixo E aqui em cima também Para você ver Sobre o fórum E sobre o projeto também E na verdade Para acontecer esse projeto Eu preciso da contribuição De vocês Bastantes pessoas Já tem ajudado Eu sou muito grato por isso Mas ainda precisamos De um pouquinho mais Então se você ficou curioso Confira o vídeo Sobre o projeto E se tiver interesse Você pode contribuir A partir de 10 reais Na vaquinha que eu criei No site Então é isso pessoal Obrigado por ter assistido A esse vídeo Esse é o livro Apagando o inferno Do Francis Chan E do Preston Esplinko Se você gostou Deixa seu gostei Aqui embaixo Deixe seu comentário Aqui também Sobre o que você achou Não esqueça de conferir O podcast dos irmãos Achando Graça Que você pode baixar No seu celular No seu MP3 Para ouvir E é isso Se você é novo por aqui Seja bem-vindo Nós temos vídeos aqui Toda semana E é isso aí Valeu Tchau